E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E você tá naquele dilema ali, o que eu faço, né? E-commerce próprio, marketplace? Eu já tenho um e-commerce? Quais os riscos do marketplace? Eu já tenho um marketplace? Como é que eu dou atenção e passo a tocar essa questão do e-commerce? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso nos próximos minutos. Se você tá naquela dúvida, né? Como que eu faço se eu já tenho uma vida no marketplace pra começar a ter tempo e olhar pra dentro do e-commerce? Ou se eu já tenho algo no e-commerce e eu tenho algumas preocupações que são naturais até certo ponto sobre o mundo dos marketplace? Fica ligado aí que a gente vai comentar um pouquinho sobre tudo isso aí, tá? Fica ligado aí? Tudo isso aí? Rimou, beleza? Ficou um pouquinho de repetição, mas tá tranquilo, hein? Vamos que vamos. Sobre e-commerce, tá? Uma dúvida muito comum que eu vejo, principalmente de quem fabrica os seus próprios produtos hoje e tem um e-commerce, é do tipo, será que eu não vou estar prejudicando a minha marca ao estar dentro de um marketplace? Será que eu não vou prejudicar a minha cadeia de vendas em estar dentro dos marketplaces? Será que, 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 será? Ah, porque lá eu pago 16%, mas eu não tenho investimento em tráfego. Quanto que você hoje gasta do seu faturamento em tráfego pra você chegar no resultado que você... Saúde. Que você tem hoje dentro do seu negócio. Não corta, hein, Beto? Deixa eu ir espirrando pra ver se eu poder falar saúde no meio. Quer dizer, falar saúde e eu falar amém. Desculpa, eu devia ter falado amém, né? Tá certo. Mas, o que que você tem que fazer, tá? Ah, eu vou prejudicar a minha marca, eu tenho um posicionamento de marca, minha marca é mais premium ou não é, e eu não quero estar nos marketplaces. Eu costumo dizer assim, tá? Que o marketplace hoje é a maior janela de oportunidades que a gente tem, independente se você tem uma marca conceituada ou se você está conceituando a sua marca. Exemplo disso é que hoje no mercado livre, por exemplo, a gente tem grandes marcas lá dentro. E não é prejudicial pra marca estar lá dentro. Prejudicial pra marca é o seu comportamento dentro de um canal de venda. Se você chegar lá e começar a queimar a sua marca, é prejudicial pra você. Se você chegar lá e começar a queimar, 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 queimar a sua margem, é prejudicial pra você. Agora, você como dono da sua marca, você pode ter um posicionamento, sim, de manter os seus preços ou vender até um pouquinho mais caro lá dentro dos marketplaces. Seria prejudicial pra sua marca? Não. A sua marca estaria nos maiores canais de venda do Brasil. Muito pelo contrário, tá? E você pode utilizar essas vendas que acontecem no marketplace pra fortalecer sua lista lookalike, pra fortalecer sua lista de e-mail, fortalecer o seu relacionamento, aumentar a quantidade de clientes que você captou. E aí fazer uma segunda venda pra essa lista, talvez num custo bem mais baixo ou até mesmo sem custo. Se for um e-mail marketing, por exemplo, né? Onde você atingiu aqueles clientes de uma base que você não teve custo pra adquirir ela. Então não é prejudicial pra você estar presente nos marketplaces. O que você tem que fazer, sim, é cuidar a sua margem e aprender a calcular. Por quê? A gente tem custos maiores hoje nos marketplaces, teoricamente fixos, tá? Mas diferente até mesmo do que o seu negócio de e-commerce, onde você não sabe quanto que às vezes vai sair o teu custo por venda, você sabe o que é o ideal, mas pode ser que saia mais caro e você tem que ir ajustando, ali você já sabe exatamente quanto que você vai pagar por cada venda. E como que você vai fazer essa transição? Como que você vai fazer essa inserção num novo mercado, no mercado de marketplace? No meu ver hoje, se você tem uma situação estável dentro do teu e-commerce, você vai pegar uma pessoa ali pra cuidar dos marketplaces. Ou você vai contratar, ou você vai pegar alguém dali. Porque a gente sabe que o e-commerce próprio demanda, demanda, demanda energia, demanda estudo, demanda análise de dados, demanda alteração de anúncios, demanda alteração de fotos, teste e não sei mais o quê. Então como que você vai ter uma pessoa fazendo tudo isso que já está dando certo e fazendo a outra? Naturalmente você vai cuidar um pouquinho menos desse lado de cá. Ou esse lado de cá, porque você vai abandonar esse lado, vai começar a crescer muito, só que você está perdendo algo muito grande e valoroso que você construiu. Eu não sou daquele posicionamento de que, ah, ou você está no marketplace, ou você está no e-commerce. Eu disse, não, no meu ver você tem que estar em todos os lugares que vendem, tá? No meu ver você tem que estar em todos os lugares que vendem, que vendem, que tragam venda pra você, tá? Então o meu ver hoje e-commerce pra marketplace seria esse ponto pra executar. Alexandre, você falou de fabricante, eu não sou fabricante. Então sim, você não vai ter talvez margens ideais dentro do marketplace por causa do nível de concorrência. Mas ao mesmo tempo você tem um comportamento totalmente diferente, até mesmo no seu jeito de anunciar quando você fala de ir pro mercado livre. E aí você vai ter que aprender isso, porque é totalmente diferente do que quando você cria uma estrutura de grades, de categoria, ou de produtos pra dentro da sua loja, tá? É muito diferente o jeito que você tem que fazer. Você tem que fazer kit, você já tem que entregar a composição pronta, você tem que fazer o anúncio às vezes do mesmo produto quatro vezes quando a gente fala de mercado livre, você tem que fazer técnicas que funcionam em mercado livre pra você aprender a lidar com essa concorrência grande, tá certo? E ao mesmo tempo, lembre-se do que eu acabei de falar, margem menor às vezes no marketplace. Se você aproveitar esse comprador que já entrou e fizer ele virar um comprador da sua loja, você tá tendo um custo de aquisição zero na segunda venda dentro da tua loja. Porque quem pagou a aquisição, ah, eu paguei 16%, beleza, custo de aquisição, tava no teu preço. Aí agora, agora ele é zero, porque você pegou um cara. Só que quem tem mais dinheiro pra anunciar? Você ou o mercado livre? Quem tem mais dinheiro pra anunciar? Você ou o submarino? E aí, tá? Entra um outro ponto que você sim tem que tomar cuidado. Se você for fazer ações em datas especiais, e você já está no marketplace, está no seu e-commerce, não trabalhe os mesmos produtos em ações nos dois lugares. Porque fatalmente pode ser que essa pessoa encontre muito mais fácil o marketplace às vezes do que o seu negócio. Então, faça ação em alguns produtos no marketplace e em outros produtos você faz ação do lado de cá. Então, você tem alguns produtos sendo trabalhados, onde você paga Facebook Ads, Google Ads, não sei o que lá, Ads e bababá, Ads e bababá. E você tem outros produtos aqui, onde o marketplace paga Ads, barabarabarabarabá. Tá certo? E você está aproveitando o teu mix inteiro de produtos. Beleza? Tá? Agora, com relação aos marketplaces, vai ficar para o próximo vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo. Então, a gente vai soltar agora. Logo na sequência, fica ligado aí, o próximo ITV que sair, tá? A gente já vai falar sobre essa transição, marketplace, e-commerce, essa inserção de mercado. Não gosto de falar de transição. Você não está saindo de um e indo para outro. Você está acrescentando ao seu faturamento um novo mercado. Beleza? Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.